Pessoal, tudo bem? Olha, no vídeo de hoje, gente, eu vou... não vou mostrar todo o almoço, porque daí eu vou só mostrar assim, o que eu vou fazer e depois quando a Adriana chegar, eu mostro as comidas já prontas, porque é um telefone só. E a Adriana vai levar o telefone, que hoje chegou o grande dia, que é o dia da gente furar o poço, de furar o poço artesiano lá no outro terreno da gente. Aí eu vou ficar preparando as coisas aqui e a Adriana vai mostrar um pouquinho lá. Quando for na hora de meio-dia, ele vem me pegar, né, Adriana? Isso. Com a comida, acho que até a dona Maria vai também, que vai olhar lá. Ele vai olhar, é. E a gente leva a comida para o pessoal lá. Então já estou com as coisas aqui, ó, separadas. Carne de boi, aqui, para congelar. Porque eu já guardo assim, as porções, ó. Aí como é muita gente, vou fazer as porções que tinha lá separadas no congelador. Charque, macarrão, arroz, fazer uma salada. Não vai ser nada diferente, não. Meu almoço simples que eu sei fazer, que eu sei que o pessoal daqui come isso, né, Adriana? É verdade. A mesma coisa da gente, acredita, a comida. E o feijão já está aqui, ó, na pressão. Então eu vou ficar preparando aqui. E quando a Adriana voltar, vocês já vão ver essa comida toda pronta aqui, viu? Toda ajeitada. E a gente levando lá para os meninos. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Né, Adriana? Isso. A gente está rezando para que dê tudo certo. Pedindo a Deus, né? É verdade. A gente está precisando lá no outro terreno. É verdade. Né? Para criar os bichinhos. É. Às vezes quando aperta o verão mesmo, fica um sufoco por água. É verdade. A gente tem que pegar de outro canto para botar para eles lá, né? Isso, Adriana? É, foi um ano, né? Um ano que fez uma seca grande aqui. Aconteceu não só para mim como para todo mundo, né? Foi. E a gente tem que ser prevenido que a gente nunca está livre dessas coisas, né? É. Então é isso, viu? Vamos cuidar. Olha, gente. O Adriano chegou agora de lá. Já começou, não é, Adriano? Já furado seis metros, já. E eu estou ajeitando aqui, ó, a comida para levar para os meninos. É. Aqui, olha. Vem lá, Arthur. Olha, o charque. Olha que delícia. Muito bom. Feijão aqui. Aqui tem salada. Aqui tem o vinagrete, olha. Sim. Aí aqui tem arroz, macarrão. E eu estou esquentando a carne de boi porque eu deixei, eu cozinhei, né? E deixei para quando a Adriana chegar para levar quentinha, né, Adriana? Isso. O pessoal está lá esperando e a gente chega já, né, Arthur? Sim. Arthur, vai também olhar lá o trabalho, mas a gente, né, Adriana? Sim. Vamos lá, meu filho. Olha, gente, já está tudo embaladinho as coisas. Agora a gente vai carregar para o carro. A gente vai de carro. Até Dona Maria vai também. Vamos, Dona Maria. Vamos olhar. Deixa eu colocar aqui. Fazendo e levando. Aí está os pratos. Está tudo aí. Farinha, tudo. O farinheiro vai virar, Dona Maria. Só tem que ajeitar. Feijão, arroz, macarrão. Aí. E lá é as carnes e a salada. Acho que não derrama não aí, não, né? Cadê o refrigerante? Cadê? Está lá? Tem que pegar. Olha, gente, vamos indo, viu? Levar a comida do pessoal e vou olhar lá o trabalho do pessoal fazendo. Até Dona Maria vai também, olha. Vou olhar. Vou olhar lá também. É um trabalho de lito. Vai passar a tarde lá. A gente vai levando até lanche para nós e para quem quiser também, Dona Maria. É. É. É, sim. Olha, gente, chegamos já. Eita, o pessoal está tudo esperando lá. Mas sorte de porta agora. Está dormindo? Está dormindo? O caminhão vem. Está dormindo, vem. Olha, daqui já dá para ver o caminhão lá. Aqui foi onde os meninos marcaram. Olha, a gente está tendo para chamar os homens que estão lá. Foi com o Arthur no braço. As coisas estão aqui. Deixa ele chegar para ver como é que eles vão fazer para se servir. E aí Gostaram mais de que, Dona Maria? Gostaram mais da charque. Da charque? E que da charque? Olha, gente. Os meninos já comeram. Agora eu vou organizar aqui, olha. Ficou de tudo. Graças a Deus que deu, né, Dona Maria? Sério, que encheram bem. Trouxe banana e nem banana eles quiseram. Sério, que estava... Mais tarde é que eles comem. Sobrou muito. O Arthur ajudou a servir eles. Foi, Arthur? Foi. Está organizado aqui. Eles já foram para lá. Para a parte lá do... Onde estão cavando. Eu vou organizar aqui mais Dona Maria. Vamos, Dona Maria, organizar. E a Adriana também ainda não comeu. Com feijão. Ficou carne, couve na greve, charque. Outro... Agora o vento aqui está até ali, sei lá. É porque quando a pessoa está atrapalhando assim, sabe? É melhor, uma coisa mais salgadinha. Olha, a Adriana acabou fechando a mala do carque que a gente ia colocar. Olha, Dona Maria, vamos ver se nós sabemos fechar aqui. Tu vai descer, Arthur, logo? Desça, meu filho. Eu vou lancer a máquina. Desça. Vamos fechar aqui. Pronto, Dona Maria. Graças a Deus, eles encheram a barriga, né? É, por menino. Vamos trabalhar agora com a barriga cheia. Então a gente vai para lá. Olha, dá uma olhadinha. Ah, o senhor, tem a redação daquela feita, né? É, dá ali. A senhora nunca tinha vindo aqui, não, foi? Eu nunca vim aqui. Oxente. Nunca. Nunca vim. Só passava assim, não era? Só passava com a estrada. Sim, Maria. Eu falei para aqui mesmo que eu vi hoje. Oxe, rapaz, foi bom. Olha, a primeira vez que a Dona Maria veio para cá conhecer. O senhor, eu pensei que a senhora já tinha vindo. Vinha, olha. É, essa parte é de lá. Vamos lá. Eita, então já... Esquisito aqui. Dona Maria, pois eu acho bom aqui. Se fosse para mim morar aqui, eu morava. Eu acho bom aqui. Olha, se quer a galinha e tudo aqui. Era. Eu acho bom aqui. É um agradável. É o pessoal tudo conhecido. Aqui é bom de criar, viu? Galinha. De criar, né? Criar galinha. É. É porque essa casinha tem que ajeitar ela todinha. Tem que fazer a peça com galinha ali, né? É. Vamos olhar. Arthur já vai lá sozinha. Espera, Siriguela. Está carregado que só. Aí a terra vai voltar a ser aqui embaixo. É, vai lá embaixo. Aquela de lá, de lá, de quem é? Quer ir olhar depois? Aquela de lá, de lá é de Seu Jorme. A de cá é de Marcelo. E cá é Valdinho. E cá é Valdinho. Vamos lá, daqui lá eu vou olhar. É, depois nós desce, né? É. Porque é o pé de manga. É, olha os pés de manga ali. É, ali é o pé de mulugu, né? É, ali é o pé de mulugu. O cabrinho vai derrubar. E esses aqui também estão... Morreram. Aqui é esse pé de mulugu. Tem um. Essas aqui morreram. Essa ali, ó. E a cacimba, né? Tem ali embaixo, vamos. Vamos olhar se ainda tem água. E aí, dona Maria, o que está achando do terreno? Eu acho muito bom aqui. É bom? Muito agradável. É. Tem muito pasto. Bom mesmo aqui. Olha, a cacimba... É, ela é tiraca bem grande. É, essa aqui não pode tirar não. É, mas não pode não tirar não. Por conta daqui, da minação. Essa aqui é a cacimba de minação, gente. Mas quando puxa mesmo o verão, ela seca. O verão é puxado, ela seca. Ela seca. Até o ano passado, a Adriana teve que vir botar água, assim. Pegando dali que o vizinho tem, um poço maior, e botava. Pra o gado beber numa caixa. Como é o nome, dona Maria? É um girumbo, ali nada. É um girumbo. Não disse, era bom. Aí, se eu fosse toda assim, eu queria ver os bois passarem. É um rompe de bão. Essa seca. É, é um rompe de bão mesmo. Quero ver boi passar aqui numa seca dessa. Sim mesmo. Ô, dona Maria, olha aí, uma frutinha. Você sabe que árvore é essa? Tem coisa aqui, doutora. Tem uma frutinha, olha. Essa é bonitinha. Ali, tá vendo? Eu não sei não que fruta é essa não, olha. A senhora conhece não? Não me disse, hein? Não sei. Nunca vi essa fruta. Não, não, ali embaixo, olha. Olha, gente, a gente queria ver que fruta era essa aqui. Ah, não sai não, dona Maria. É porque o gancho dela não é puxando para trás. Estou toda rasgada as pernas, é para ter vindo de calça. Deixa eu tirar. Agora, olha a cegueira de dona Maria para tirar essa fruta, para ela ver o que é. Eu não consegui, eu me furei ali o meu pescoço no espinho. Está queimando aqui. Ela disse, ah, eu vou tirar. Olha, mas acredito não que a senhora conseguiu, dona Maria. E é dura, viu? E é ché? Não quer essa não. E é tirada os alas? Ou é dura? E é fruta, é assim? Vamos levar para não perguntar o povo. Vai abrir? Está se não é veneno, hein? Sabe, é dura, já. A casquinha dela é dura. Ah, olha como ela é dentro. Cadê? Cheira? Eita, que cara feia. Cheira nada, não. Né? Não tem cheiro de nada. Não tem cheiro de nada. Não sei, é cheiro de uma fruta. Você tem medo de estar na língua, né? Não, não bote não. Não vou botar, não. Pelo amor de Deus. Está só cheirando. Eu vou levar para a Adriana ver. Ela tem um cheiro de fruta, tipo de kiwi. Cheiro de kiwi. Dura de tirar os palcos a fé. E cheiro de finha. Cheiro de finha e duro. E como é que ele cojava? Olha, a outra cacimba do vizinho é essa de lá. E quando as de lá secam, a Adriana coloca uma caixa aqui na cerca e puxa com o balde de lá. Todo dia ele vinha colocar. Essa é de sete meninas mesmo, né? É, essa aí não seca nenhuma. A de que é uma caixa é a mesma caixa. Olha, a outra é essa aqui. Mas essa aqui é bem rasinha, Dona Maria. E é? Essa aqui tem que botar uma ré de escavadeira. Mas acho que não dá água, não. Ela já está secando. Ela está secando. Tem pé de trafiado. Tem. Olha as bananeiras ali, de quem é? Bananeira? Sim, ali. É de... Eu não sei. Não sei se é de Seu Jorge, não sei não, Dona Maria. É de Marcelo. Está secando essa. E cabe como é em uma terra dessas, filha? Quem sabe está... Quem sabe está... Olha as bananeiras que Dona Maria queria vir olhar. O pessoal quer um partido de bananeira. O pessoal quer um partido de bananeira. O pessoal quer um partido de bananeira. Olha. Eu gosto de ver espiar tantas essas coisas. Olha tanta fecheira ali. Tanto peito para piar. Tem. Agora aí está desfechado. Como é que gado comem uma terra dessas? O ruim é se passar... É, e se passar gado para aí, para a pessoa procurar, viu, Dona Maria? Olha, e agora, Dona Maria, para nós subir? Ei, então... Vamos lá. Não está para subir com essa ladeira, viu? Nossa senhora, não queria descer. O que é isso? É que está vermelha. Não pegou nem... Vamos tomar água, né? Não, não. Ela queria porque queria descer para cá para olhar. Pode. Olha, isso é um pé de araçá, né, Dona Maria? Ah. Aqui. Isso. Esse não é araçá? É. É araçá. É araçá, esse aqui. Então, bom. É araçá. Quando tinha as frutinhas, nós saíamos para procurar. Isso aqui é pajaú. Pajaú? Uhum. Olha, gente, chegamos aqui numa sombra. Ela está cansada, viu? Ela queria porque queria descer aqui para baixo. Olha os cabelos. A gente vai tomar uma fuguinha aqui. Para voltar para lá. É. Já estou com o pescoço aqui, olha. Me rasguei no joar. Quando fui tirar... Já dei muito já aqui. Quando fui tirar essa fruta, que nós não sabemos nem que fruta é. Mostra, Dona Maria, de novo. Nunca vi essa fruta. Não sei que fruta é. Me rasguei aqui, tá ardendo que só. Já mostrei a Adriana para saber o que é isso. É. E por fim foi Dona Maria que tirou. É. Então é isso, gente. Olha, é um vídeo simples, né? Mas mostrando o dia a dia da gente. Mostrei... Estou aqui por todo canto e ela está cansada. Na sombra que manda uma fuga agora. Olha, está ventando. Agora está bom, viu? Aqui na sombra. Que cheio de sombra. Que cheio de sombra tão bom. Vamos se sentar aqui, Dona Maria. Depois. Não dá não. Está quente, está aqui. A terra está quente. Então é isso, viu, gente. Um abraço para todo mundo e todos fiquem com Deus. Um abraço para todo mundo, pessoal. Fiquem com Deus e... Vai lá para o poço, não é, Dona Maria? Vamos lá agora. Vamos olhar lá. É. Aí no outro vídeo a gente mostra como é que está o andamento do poço, viu? Um abraço para todo mundo. Tchau. Tchau, pessoal.